Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer uma moqueca de ovo para o meu almoço de hoje bem facinho pessoal. Então para começar, aqui na panela eu já coloquei o azeite e já coloquei também o alho ralado, tá? Eu vou deixar esse alho dar uma fritada aqui e já já eu volto com vocês. Pessoal, nosso alho já deu uma fritada aqui, tá? Agora eu vou estar acrescentando aqui a cebola. Lembrando pessoal que a quantidade dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vou deixar também o arroba do meu Instagram e eu quero pedir você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei aí, deixe o seu comentário e se possível compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, tá bom? Então pessoal, aqui ó, eu já coloquei a cebola, vou estar colocando o cubo do caldo de galinha, tá? Aí pessoal, eu vou deixar essa cebola refogando aqui e já já eu volto com vocês. A cebola já deu uma refogada aqui, agora eu vou estar colocando os pimentões, tá pessoal? Aqui eu vou estar usando o pimentão amarelo, o vermelho e o verde, picado em cubinhos, tá pessoal? Vou estar colocando também o tomate, picado em cubinhos também. Agora que eu misturei bem aqui, eu vou estar acrescentando aqui o restante dos temperos. Aí eu vou colocar aqui, tempero em pó, do sabor de aves. Põe aqui o moído, os temperos pessoal, é a gosto, tá? Corégano, cominho, moído e páprica picante. Quem não quiser colocar páprica picante, pessoal, pode estar colocando a páprica doce, tá bom? Agora eu vou misturar bem aqui. Agora que deu uma refogada aqui, pessoal, eu vou estar colocando um pouquinho de colorau. Misturei bem aqui, pessoal. Agora eu vou colocar aqui o leite de coco. E vou estar colocando também água. E aí, pessoal, eu vou deixar esse nosso molho aqui, dar uma encorpada, tá? Vou provar o sal pra ver se precisa corrigir. Pessoal, eu provei, vai precisar corrigir no sal, tá? Então aqui, ó, tô colocando um pouquinho de tempero caseiro. Se você preferir, pode colocar só o sal. Lembrando que o quinoa tem sal e o sachê do tempero em pó também tem sal. Por isso que é necessário deixar pra acertar o sal por último, que às vezes precisa acertar, às vezes não precisa. Vai muito do seu gosto aí. No meu caso aqui, precisei de colocar o tempero caseiro pra acertar no sal. Então, pessoal, eu vou deixar esse nosso molho aqui, ele dar uma encorpada pra estar colocando os ovos, tá bom? Pessoal, voltando aqui, ó, o nosso molho aqui, tá? Já deu uma encorpada. Eu abaixei o fogo aqui, pessoal, pra estar acrescentando os ovos. Os ovos, pessoal, coloque um por vez, tá bom? Pessoal, eu coloquei todos os ovos aqui, tá bom? Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal em cima das gemas. Mas é opcional, quem não quiser, não precisa, tá? E agora eu vou tampar e deixar os nossos ovos cozinhando no molho. E assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Pessoal, os ovos já estão cozidos. Lembrando, pessoal, que pra cozinhar os ovos, o fogo tem que estar no médio, tá bom? E agora, pra finalizar aqui, é só a gente colocar um pouquinho de cheiro verde. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!